Jesus Cristo é bom Ele entrou em minha vida e me deu a direção Ele é o único caminho para ter a salvação Jesus Cristo é bom Se queres ser feliz, então venha pra Jesus Deixe o mundo de trevas e venha para a luz Jesus Cristo é bom 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 Jesus Cristo é bom